Jogou ali com o Serginho, tentou limpar pra bater, altinho na marcação, ele cruzou por baixo, travado, Bernard mandou pra fora! Girou e mandou pra linha de fundo! Jogada do Serginho, veja que a bola passa pelo Renan, Bernard gira e pegou mal na bola! Torcedor do Galo, enlouquece na arquibancada! E a boa participação do Leo Gago ali, né? Porque se ele não aparece no momento certo pra travar o chute, o Atlético tava na cara do gol. O jogo é bom! Leonardo Silva, que passe pro Serginho! Chegou na grande área, Serginho mandou por cima do gol! Ele aplaude o lançamento feito, teve a chance o Serginho, ele disse, eu tentei a cavadinha, mas exagerou na dose, colocou muita força no pé direito. Outra vez pra você conferir, o Wanderlei tava na bola e a bola subiu um pouquinho mais que o Serginho planejou. Ele fez certo! Olha aí o Bernard, pelo lado esquerdo. Willian na marcação, ele conseguiu o cruzamento! Olha esse toque pra trás! Tirou Jesse! Torcedor do Atlético ficou pedindo ali o gol. Mas o óbito disse que a bola não entrou! Olha aí, ó, vamos tentar ver? Eu, eu diria que não entrou. Eu também fiquei com essa impressão. É, é difícil. Desse ângulo me parece que não entrou. Recebeu o Richarlison. Olhou pra grande área, fez o cruzamento por baixo. A bola passou. Neto Berola! Gol! Neto Berola do Atlético! Vibra o torcedor do Atlético na Arena do Jacaré. Enlouquece o torcedor do Galo! Neto Berola! O Atlético faz um a zero pra cima do Coritiba. É pra enlouquecer o torcedor na Arena. A bola chegou pro Neto Berola, bateu firme com a perna direita no cantinho. Não deu pro Vanderlei. O Atlético sai na frente. A jogada começou aqui pelo lado esquerdo com um lançamento muito bom. E aí o Richarlison fez uma opção que a princípio parecia a pior possível, né? Cruzou rasteirinho. A bola passou por toda a defesa do Coritiba. E o Neto Berola bateu com consciência, cruzado. Um chute muito bonito. E depois fez uma comemoração ali, homenageando o rei do Mineirão, né? Reinaldo costumava comemorar os gols com a camisa do Atlético, fazendo aquele gesto. Rafinha fica com a bola. Olha o Coritiba chegando. Invadiu a grande área. Rafinha fez o cruzamento por baixo. Olha o gol de empate do Coritiba. Chega a defesa do Atlético pra mandar pra linha de fundo. E o Pierre paga geral ali com o Hever. Olha só. Agora, o que fez o Everton Costa, né? Porque era ele e a rede. Camisa do inacreditável pra ele também, né? Desespero aqui no banco do Coritiba, viu, Bob? Abertura com o Neto Berola. Autor do primeiro gol faz o passe com o André. Na grande área bateu firme. E o Vanderlei manda pra linha de fundo. Chegou mais uma vez o time do Atlético. E o André chama o torcedor do Galo. Outra vez pra você o passe do Berola. O André olhou pra grande área e resolveu bater. E o Vanderlei tava saindo ali pra tentar interceptar um possível cruzamento. Mas conseguiu voltar ainda pra fazer a defesa. A jogada foi sensacional, passe bem feito, finalização boa. E a defesa do Vanderlei foi mais espetacular ainda. Olha a sobra aqui com o Bernard. Ele ajeita pra bater. Fez o passe. Renan Oliveira cruzou. E a bola passa pelo André e vai pra linha de fundo. E a bola ainda tocou em alguém do Coritiba. Vamos ver no detalhe, olha só. Foi o Vanderlei que esticou pontinha dos dedos na bola. Por isso o escanteio. Você viu no detalhe. O Atlético tem a chance de fazer o segundo gol. E Charlson, perna esquerda na bola que passa muito perto do gol do Vanderlei. Havia oito jogadores, se eu contei direito, na barreira. Olha só o chute forte. E a bola toca na outra bola. Que tava ali do lado, praticamente, do gol. Passou muito perto. Léo Gago, é o tio, passou, recebeu, entregou com o Leonardo. Perna direita na bola, Renan. Manda pra escanteio, goleiro do Atlético. Faz boa defesa. Na bela jogada do ataque do Coritiba, o Leonardo teve a chance. Veja o chute e a defesa do Renan. Foi bem o goleiro do Atlético. Olha outra vez o lance pra você. Abriu o Richardson e recebeu. Dali ele bateu pro gol! O gol explode na trave. Mas se entrasse não valeria, porque houve um desvio no meio do caminho. O Bandeira deu impedimento. Você vê aí o Rodrigo Pereira Joia, que assinalou a infração. Era o André. No chute do Richarlison, o André tenta o desvio e ele tava à frente. Olha aí o Richarlison que deu o chute. Olha só no detalhe pra você. Veja que o André toca na bola. Bem de levinho, a bola explode na trave e o Bandeira deu impedimento. Por esse lance a gente vai perceber a posição do André. Claramente impedido. Escanteio para o time do Atlético. Com o toque do Leonardo Silva pela linha de fundo. Passou perto. Assustando o torcedor do Curitiba. Olha aí o lance outra vez. Observe que o Leonardo Silva vem de trás. Toca com a perna direita. O Vanderlei tava na bola. Só acompanhou. Passe na esquerda buscando o Bernard. Jonas na marcação. Bernard encarou a marcação. Caiu na grande área. Torcedor ficou pedido um pênalti pra cima do Bernard. O Arthur diz que o lance foi normal. E a gente reveu o lance aí do Jesse com o Bernard. Foi nada. Quando ele perdeu o tempo da bola, colocou a frente e já se jogou. Entregou na frente buscando o Leonardo. Que jogada pra cima do Réver. Leonardo tem o Rafinha pra jogar. Leonardo mandou por cima. Ele pede desculpas pro Rafinha porque ele mesmo entendeu que errou. O lance era com o Rafinha na direita. Ele preferiu. E agora sim o Rafinha manda pra linha de lado. Para que o Berola seja atendido. Confusão, hein? E parece ser câimbra de novo, Seri. Olha só. Olha a confusão, hein? Confusão aí no meio. Olha só. Davi, Leonardo Silva, André. Vai pra cima do jogador do Curitiba também. Começou com o Davi Pierre. A impressão que fica é que os jogadores do Atlético ficaram chateados porque o time do Curitiba demorou pra jogar a bola pra fora. Porque o Berola tava caído no chão. Ficou essa impressão. Mas, na verdade, durante todo o jogo, precisou melhorar um pouquinho essa transição. Tá valendo. Posição legal para Magno Alves. Invadiu a grande área. Adiantou demais a bola. O Vanderlei pegou. Era aquela bola pra matar o jogo. Porque o Curitiba vem pro ataque com o Leonardo. Chega bem o time do Curitiba. Um chute pro gol. Bill chutou e o Renan pegou. Tava bem colocado, Renan. Olha o chute do Bill. Perna esquerda na bola. Lá no cantinho, o Renan tava atento. O jogo tá aberto. Leonardo Silva adiantou. Leonardo Silva bateu. Bola tocou no jogador do Curitiba. Gol! Leonardo Silva do Atlético. Enlouquece o torcedor do Galo na arena. Leonardo Silva bate no peito. Mostrou muita raça de exposição. O torcedor do Galo é só alegria na arena. Leonardo Silva. Arrancada lá de trás do Leonardo Silva. Tá ele aí. O zagueiro do Atlético. Chuta. A bola desvia na defesa. Aí não dava pro Vanderlei. Olha o lance outra vez. No detalhe pra você. Leonardo Silva. Que azar deu o Emerson, hein? Bola tocou ali na perna do Emerson e foi pro fundo do gol. Tirando completamente o Vanderlei na jogada. O Atlético faz 2 a 0. Que passe na direita. Chegou o Bill pra fazer o gol do Coxa. Gol! Bill para o Coritiba. O Bill para o Coritiba. Aos 44 minutos do segundo tempo. Pra colocar fogo no jogo. O Coritiba faz o seu primeiro gol. Lançamento para o Bill. Você viu a posição dele. Perna direita na bola. No cantinho. Não deu pro Renan. Bill diminui o Coritiba na arena do Jacaré. É... Bill. 2 a 1. Galo ainda na frente. A defesa do Atlético tava avançada também. O passe foi muito bem feito. E a finalização do Bill, né? Chute cruzado. Não dava pro Renan.